O time do Asa vai a campo vestindo azul e branco as cores do CSA, mas foi por uma causa nobre. Crianças com autismo entram com os jogadores alvinegros em comemoração ao Dia Mundial da Consciência do Autismo, que tem o azul como a cor oficial desta bandeira. O jogo começa e, como em todo o clássico, as duas equipes são bastante cautelosas nos primeiros minutos. Em 18 minutos, Léo Campos bate falta com perfeição. Heron de cabeça abre o placar no municipal. 21 minutos e o CSA, na subida ao ataque, tenta com Tales de cabeça e a bola vai por cima do travessão. 25 minutos e o Asa chega novamente com perigo. Na cobrança de falta, Léo Campos solta o foguete, mas o goleiro Mota do CSA defende. As equipes voltam para o segundo tempo e o time azulino tem novidades. O meia atacante de Dira, ex-Aza, entra para tentar incendiar a partida. O jogo ganha mais movimentação. 9 minutos, Léo Campos cobra falta e a bola vai no travessão. 33 minutos e é a vez do CSA. Cleito recebe na entrada da área, chuta com muita força. Setim manda a bola pela linha de fundo. 40 minutos, contra-ataque ao Vinegro. Kivel toca bonito para Doda, que chuta, mas o goleiro azulino segura com firmeza. Depois de dois anos sem uma partida oficial aqui no estádio municipal Coraci da Mata Fonseca, entre Asa e CSA, hoje o Asa levou a melhor mais uma vez, vencendo os azulinos por 1 a 0 pelo hexagonal do campeonato alagoano. O atacante do CSA, Cleito, diz que todo clássico é difícil e que o jogo foi decidido no detalhe. Foi detalhe mesmo. Eles conseguiram acertar uma bola parada, isso saiu o gol da vitória deles. A gente pressionou, mas não conseguimos fazer o gol. Agora é trabalhar forte, tem um clássico pela frente. O goleiro do Asa, Luiz Setim, diz que o time jogou consciente e com a bola no chão. Conseguimos desde o primeiro tempo colocar nosso ritmo, jogar, botar a bola no chão, as bolas paradas sempre chegando com perigo. Isso daí é em virtude muito do nosso treinamento. Quem acompanha a gente no dia a dia aqui sabe o tanto que a gente treina de bola parada, tanto defensivo como ofensivo, e eu consegui mais uma vez fazer um gol na bola parada. Já o autor do gol alvinegro, o zagueiro Heron, diz que em casa o time é forte e difícil de ser batido. Tem feito bons jogos, principalmente em casa, e está sendo um equipe bem difícil de ser batido. O próximo desafio alvinegro pelo Alagoano será no próximo domingo, no estádio Coraci da Mata Fonseca, frente ao céu, de Olho d'Água das Flores. Já o time azulino enfrenta o CRB no clássico das multidões no estádio Rei Pelé. O próximo desafio alvinegro do Alagoano será no próximo domingo.